Está tudo bem ou não está? Está tudo bem ou não está? Bom, uns estão a dizer que está, outros estão a dizer que não. O que é que nós vamos tirar? Está tudo bem ou está tudo mal? Está mal! Está mal? Sim! O que é que está mal aqui? Não temos dinheiro! Não tem dinheiro? Sim! Desenvolvimento está mal! Não há desenvolvimento! Então vamos fazer assim. Aqui não há dinheiro, não há desenvolvimento. Eu vou dizer o seguinte. Aqui há muito dinheiro. O nosso país, esta nossa terra, tem muito dinheiro. Agora, aqui o nosso mais novo, disse que não há desenvolvimento. Exatamente. Não há desenvolvimento aqui. E o povo está a passar mal. É ou não é verdade? É verdade! O povo está a passar mal. A criança aqui diz que não há desenvolvimento. E é uma criança, quantos anos tem? Onze. Onze anos. Onze anos, ela já viu, não há desenvolvimento. Isto está a falar a verdade. O dinheiro anda aqui, está só com os poucos. A maioria está pobre. Não é verdade? Não é verdade. É. E esse dinheiro que está com os poucos é dinheiro nosso. Estão a compreender? Sim. É dinheiro do povo. É dinheiro do povo. Aqui, se houver um governo que cuida bem do povo, aqui se houver um governo com a visão de desenvolver isso, esta terra tem muito dinheiro. O terreno é fértil. Aqui dá para fazendas boas, para criar o gado, para a agricultura. Mas não é só. Aqui pode haver bons professores. Muitos. Pode haver bons informeiros. Muitos. Pode haver muitos eletricistas. Pode haver muitos pedreiros. Pode haver muitos engenheiros. Pode haver muita gente a trabalhar. E o dinheiro vai sair, vai aparecer. Estão a compreender? Sim. Sim. Como vocês estão a ver que não há desenvolvimento, como disse aqui o mais novo, nós da Unita queremos trazer desenvolvimento aqui. Queremos trazer desenvolvimento em todo o país. Mas para isso é preciso que nós da Unita estejamos no poder. Porque quem está no poder é que está a controlar o dinheiro que é nosso. Estão a compreender? Sim. Eles muitas vezes dizem, não, essas são pobres, não têm nada. Não, eles também não têm nada. O dinheiro é do povo. Quem está no poder, o trabalho dele é administrar bem o dinheiro do povo. Administrar bem o dinheiro do povo é aplicar bem o dinheiro para que haja desenvolvimento. Portanto, dia 31 de agosto há eleições. Muitos não sabem por que há eleições. O poder é do povo. Nós é que somos donos do povo. Nós do poder. Nós o povo. O poder é seu. O poder é seu. O poder não é do senhor administrador. Não é do senhor governador. O poder é do povo. Nas eleições, nós emprestamos o poder a um partido que vai indicar governadores, administradores, ministros. Porque todos nós se disseram, vamos gerir todos. Isso dá? Não dá. Tem que haver alguns que nós vamos delegar para governar o país. Agora, você não delega uma coisa tão importante a alguém que você não confia. Não é assim? Sim. Não é assim. Nós entregamos o poder em 2008. Eles sabem que isso tem mandato. Quatro anos. Agora o mandato deles acabou. O mandato acabou. É por isso que há eleições. Vão perguntar outra vez ao povo. Quem é que deve dirigir o país? O povo tem de responder. E vai responder como? Aqueles que governaram mal o país, agora vão descansar. E vão vir aqueles que sabem governar melhor, para fazerem o desenvolvimento. Estão a entender? Sim. Então, se a coisa está mal, tem de começar a ficar bem. Mas aqueles que estão no poder há 37 anos e isso continua a ficar mal, é porque eles não sabem como governar. Estão a compreender? Sim. Agora tem de vir a UNITA que sabe governar. Estão-vos a meter medo? Quem for para a UNITA, depois vamos lhe cortar a cabeça. Ninguém corta a cabeça a ninguém. E nós vamos aceitar? Eles são os poucos. O povo é que a maioria. É ou não é verdade? Então, se o povo é que a maioria vai aceitar que duas, três pessoas metam medo nas pessoas, não podem. Não podemos aceitar. Isto não é de ninguém. Isto é de nós todos. Então, nós vamos escolher aqueles que nós confiamos que vão resolver os problemas do povo. Boas habitações, escolas em condições, hospitais com médicos e medicamentos, as estradas em condições. As estradas não são asfaltadas a correr por causa das eleições que estão a vir. As estradas têm de estar bem asfaltadas. Mas não é só essa estrada. Na nossa aldeia, no nosso bairro, a estrada, a rua, tem de estar asfaltada. Porque a poeira causa doenças. Não é verdade? É verdade. Então, quem gosta do seu povo e tem dinheiro do povo, vai procurar fazer isso para o seu povo. Então, nós não podemos aceitar que numa terra com tanta riqueza, continuemos a viver permanentemente mal. Nós temos de mudar. E a oportunidade para mudar é no dia 31 de agosto.